Para deixar de forma muito rápida, consignado, que a medida adotada é polêmica, obviamente, tanto é que ministros supremos fizeram posições críticas, ex-ministros defenderam, então vai ter sempre o ponto de vista dual dos dois lados, porque na sexta-feira vivemos um dia que não deve ser comemorado, não tem nada o que comemorar em sexta-feira. É um dia importante, mas que não deve ser celebrado. Agora, é importante também reafirmar os valores que V. Exª vem defendendo na tribuna e é por isso que lhe peço a parte, abstraindo as opiniões que foram manifestadas, tanto é que a minha posição, que foi a posição do meu partido, da nossa bancada, na sexta-feira, foi, em primeiro lugar, dizer, nós não vamos tripudiar da situação de ninguém, porque ninguém comemora isso, não tem que celebrar nada disso. Primeiro, temos relações de respeito, temos relações interpessoais. Algumas posições mais extremadas levam para uma postura equivocada. E, segundo, a reafirmação dos valores da democracia, nos princípios da República, e dentro desses princípios de uma República, aquela que ninguém está imune à investigação, desde que se faça dentro do devido processo legal, respeite-se no momento oportuno o contraditório, a ampla defesa, não se faça pré-julgamento, porque no Brasil criou-se uma cultura que o sujeito que está sendo investigado já é diretamente culpado. Não, não é investigação, não é sinônimo de culpa. Então, é preciso que todos nós tenhamos muita responsabilidade para conduzir bem o Brasil, que sofre uma crise econômica profunda, os trabalhadores ameaçarem desemprego, fora outros milhões já desempregados, inflação em alta, as situações graves na saúde. Então, esse é um instante que exige de todos nós muita prudência, muita responsabilidade, muita firmeza para que, com o nosso papel de representantes do povo e dos Estados, possamos, com essa postura responsável com o Brasil, sair dessa situação grave que estamos vivendo.